Então vamos conferir as notas de atualização de hoje, também vamos conferir os resultados de algumas enquetes feitas da semana passada até ontem E também vamos ver se começa a trazer aí em alguns vídeos comentários no final do vídeo e nesse vídeo vai ter Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Né, de Sansei Awakening Lembrando que essa semana a minha boca está costurada, então eu espero que a minha voz não tenha muitas alterações Mas bora lá, começando aqui na atualização, teremos aí o Defteros amanhã, então tem vários vídeos de Defteros aqui no canal Com o Binho dele, com o Saga de Gêmeo, o Saga Maligno, Review, Comparativo dele com a Pandora Se você quiser mais informações sobre o Defteros, dá uma colada nesses vídeos Continuando, vamos lá, vamos ter um evento mudança dimensional Esse evento talvez possa ser o modo história do Defteros, não me recordo qual o outro evento com esse nome, tá? Lembrando, Defteros não se juntará por invocações também Caçador de Tesouros, não sabemos se vai vir alguma skin top no Caçador de Tesouros Vamos ver o que vai acontecer, talvez seja o upskill aí dele também Teremos a Roda da Infortunia Intercâmbio por Tempo Limitado, se não me engano é o evento Feito In, né, de desculpas, não tenho certeza Palácio do Zodíaco, evento de missões extras também Teremos julgamento de baúli, né, que é o evento da caçada A aprovação de caçada, já é fixo praticamente no jogo Recrutamento de camarada, né, tem comentários dos melhores eventos do jogo E tá aí, a cada três meses pelo menos, está aparecendo Então quem não criou as contas camarada Só tá perdendo uma das melhores recompensas de evento da semana, tá? E aqui eles vão fazer mais duas semanas Então, fica aí a informação pra vocês Quem não fez, infelizmente, está flopando E eu acredito que esse evento vai retornar em novembro, no aniversário Todos os aniversários teve evento do camarada, se não me engano Então, fica ligado nisso daí Se você não participou, gostaria de participar da próxima vez Eu acho que vai vir no aniversário É só achismo também, tá? Teremos desejo de renascimento Que é evento de criação de cosmos, tá? E também teremos anunciado, finalmente A galera vive perguntando Quanto que vai lançar o novo servidor? Nunca sabemos Mas, pelo menos a NGT informou agora Quem quiser começar no novo servidor 1366 de julho, né? Então, amanhã mesmo Vai ter o servidor 136 Não dá pra saber se é a cabeça de chave, né? Baixa expectativa Que seja sempre Mas, quem quiser começar no novo servidor Uma nova conta Até mesmo uma camarada, sei lá Aí, a sua exposição Eles têm nossas perguntas Nossas respostas Aqui eles colocaram O Livro da Unipotência será um evento mensal? Eles falaram que sim Tá Aqui já está meio óbvio Já tem alguns meses Eu quero saber Quando que vai vir a Pedra do Lúmino A tua colimentada? Mês sim? Mês não? Só quando vocês querem? Isso é o que eu gostaria Também dá aquela moralzinha pro Nen Mesmo o Dodói aqui Você pode ajudar ele Compartilhando Então, a primeira enquete é O referente ao mangá, né? Quantas pessoas já fizeram mangá Ou vários mangás aí? Então, cerca de 15% Dos participantes da enquete Fecharam todos os mangás Ou ficou só pendente do Poseidon Que não é um mangá tão difícil Que não é um mangá tão difícil Diga-se de passagem Então, é... Baixíssima quantidade de jogadores Faltam 3 ou 4 mangás 27% 5 ou 7 24% E mais de um terço Faltam vários Vários mangás 8% Não sabia o que que era Tá? Ou deram um beijo também Porque sempre tem uns beijos aí É... O próximo enquete aqui, ó É referente aos upskill Que a galera pretende fazer aí No Defteros Vai pegar ele ou não Então, vamos lá Com certeza vou pegar E fechar o treinamento Ou seja Gastar aí 24, 25 livros aí No Defteros O próximo Vou pegar Mas não devo investir em livros Então, tem muitos jogadores Que tem gemas Pra pegar o Defteros Mas Não vai fazer investimentos De livros dele Por qualquer outra estratégia Ou tem personagem melhor Pra upar Ou tem... Sei lá Pandora Tá mais rapado com a Pandora Embora A enquete que eu fiz Pandora ou Defteros Defteros massacrou Com dois terços Da galera preferindo O Defteros Do que a Pandora, tá? Eu sou mais Pandora Mas Enfim Ó A coisa aqui Isso vai esquipar Por causa da Pandora É... 12% vai esquipar Porque não tem gemas E 8% Tem menos de 400 gemas Né? Que é o ideal Pra você pegar Um banner garantido E mesmo Você vai tentar Sorte Ou Sorte Pra essa galera Aí Né? Não recomendo Mas A conta aí Cada um Faz, né? O que que Achar da hora Nessa conta, né? O jogo é pra jogar É... Aqui também Eu perguntei O que que a galera Vai rapar Novamente, né? Se era pra pegar Somente Defteros Era pra pegar Somente Pandora Ou se vai pegar Os dois Ou se vai pegar Nenhum dos dois Então É... Pelo menos Um terço Da galera Tem os planos Pra pegar Os dois Tem recursos Pra pegar Os dois Então É... Igual eu Vai pegar Os dois personagens Aí Referente ao Psyu Não sei, né? A Sasha Deu uma propada Aí na minha conta Mas Vamos lá Pelo menos Aí A gente sabe Que vai ter Muitos jogadores Com Defteros E Pandora É o basicão, né? Mas como vocês Podem ver aqui também O hype É maior No Defteros Com 27% Do que com a Pandora 14% Como eu disse, né? A próxima enquete Vamos lá Com a próxima enquete Eu fiz ontem, né? É... Vigacine Apresentou meu gato Ah, como foi o resultado Do gato da fortuna Da galera Então É... 21% Nem fechou o gato da fortuna Então Essa galera Recomendo que não gaste Tira no Unibuner Não dá Tira no Defteros Junte Seiscentos e Sessenta Gemas Todos os Bunners voltam Sempre balançar um Bunner É melhor do que o outro E é assim Quanto mais você agiu E dar Tira no Unibuner É melhor porque Você vai vir Um personagem mais quebrado, né? Então é isso É... Aqui consegui Menos de cento e cinquenta gemas Vinte por cento É... A média, né? Que é cento e cinquenta A duzentos É trinta e oito por cento A média sempre vence Porque a média, né? É... Sortudos Mais de duzentos Cinco por cento Os nunca vi Mais de trezentas gemas Eu nunca vi alguém Pegar mais de trezentas gemas Eu acho que eu nunca vi Eu nunca peguei Então esse aí é o resultado Do gato da fortuna Qual a média aí Que vocês ficaram Quando vocês puderam ver Eu vejo jogadores reclamando Nossa Eu peguei Duzentos e noventa gemas Que flop Foi meu gato Né? Eu leio Com muita constância É sempre assim O meu resultado Tem que ser pior Que os outros, né? É pessoas que sofrem De baixa autoestima, né gente? Enfim E vamos encerrar Com um comentário Aqui do Danilo Santos No nosso vídeo Do último Nem Play Responde Que eu tenho que fazer Ainda o outro Mas a boca tá zicada Tô com preguiça Porque fala muito No vídeo de Nem Play Responde Então bora lá Nem Eu acho o modo PV Totalmente esquecido No jogo O ciclo astral Só tem dois desafios Clamos e Afrodite Também acho Que deveria ter uma rotação Mas o oponente Resultaria em mais recompensas Preg de livros Livros de desenvolvimento O modo campanha Não teve mais capítulos Novos para serem inseridos Podiam ao menos Fazer adaptações Ou recriações Ilusões terá Também tá em esquecimento total Podia atualizar A lista de prêmios Uma vez que o jogo Já recebeu Vários novos personagens A maior vontade Da gente ter que sente É inacreditável Qual a sua opinião sobre Então O lance é O que que eles tem De mão de obra Para desenvolvimento De novas coisas Porque a galera Vive reclamando Ah o jogo tá grande O jogo tá pesado Mas se eles lançam Um modo história novo Vai pesar o jogo Por exemplo Então Isso está Contra A galera Que quer que o jogo diminui Acrescentar novas coisas No jogo Vai acrescentar Mais coisas Para aumentar o jogo Outro detalhe também O endgame do jogo Vai ser PVE A gente demora aí uns 2 3 meses Para fechar todo o PVE E olha lá E depois A gente fica tudo automatizado É igual Atualizou a torre do selo Cara Na terceira torre do selo Eu já estava enjoado Eu acho Que até mesmo Eles ficam desmotivados A fazerem Alguns eventos novos Porque fica tudo automatizado O lance do jogo Depois que você Fecha o PVE É focar no PVP E é o que eles focam Tentam fazer Personagens criativos Personagens balanceados Personagens que mudam O novo método Ah se vão fazer Um novo ciclo astral Vamos fazer o ciclo astral Agora do Sei lá Vamos fazer o ciclo astral Do Shura E do Aldebaran A gente vai colocar O time lá no automático E vai ficar Sem graça Saca O único PVE Hoje Legal Desafiador Que temos É o Mangá Famoso História Dos Cavaleiros Lenda dos Cavaleiros O único PVE Legal Eles poderiam Obviamente Aumentar A quantidade Também Da aprovação De Atena Eu acho Super válido Vai aumentando As dificuldades Cara Tem que fechar isso Eles poderiam Colocar coisas Assim Mais para Endgame Para jogadores novos Eu acho Que tem muita coisa Ainda para fazer Obviamente Eu sou a favor De ficar mudando Algumas coisas Para ficar menos Deu ativo Tipo Muda aí O ciclo astral Mas no final Das contas A gente vai ficar Fazendo as coisas Quase tudo no automático E isso aí É mais sem graça O que a gente não faz No automático VT E é o que Mantenha a gente aí Mais Jogando né Porque Eles vão lançar Um Atualizar os 12 Templo de Hags Para os 12 Divinos A gente vai montar Os time lá E vai ter um momento Que vai ficar Tudo automatizado Eu acho Que pode ser isso O que eles lançam De PVE Tem pouco tempo Já fica Sem graça Todo aquele trabalho Para criar um PVE novo E aí fica Chato Então o único Que eu acho legal Que eles poderiam Realmente vestir Voltar a trazer aí Uma vez por mês Talvez Uma vez Para o mercado Cada dois meses Que demorou Para caramba Fazer o Poseidon É Fazer mais Além dos Cavaleiros Trazer novos personagens Para o método E fazer Balanceamento De personagens São muito mais Eles fazerem Balanceamento De personagens Ficar testando Novos mecânicos De personagens Do que fazer Um novo PVE Lembrando que Pelo como anda O jogo Eu acho que O grupo da GT Deve ser 10 pessoas É muita Pouca gente É poucos personagens Para lançar Que bom né Porque se eu lançasse Vários personagens Eu não tenho livros Para isso também É No caso Seria isso Eu acho que O PVE É isso Você tem um momento Que você vai encerrar tudo Não adianta Eles criarem mais coisas Que você vai lá E um dia acabou E perder a graça Saca Esse período da coisa Eu espero Que vocês tenham Entendido Beleza Então é isso A minha opinião Mas essa aí É a minha opinião Eu acho que O PVE acrescenta Muito pouco No jogo Eu acho que O PVE É o que acrescenta Mais no jogo Então novos personagens Novos CR E balanceamento Que eles fazem Muito pouco Eu adoraria Que fizessem Muito mais Adoraria que fizessem A cada 3 meses Nerf e buff De personagem Embora eles não nerf O personagem aqui Eu só bufo Mas gostaria que eles Fizessem Esse balanceamento Continuamente Mas cara Aquela expedição do santuário Você fica umas 3 horas Fazendo automático Para fazer as lutas Lá Para farmar Nossa senhora As recompensas são muito boas Mas que é chato É chato Eu odeio fazer PVE Então comenta aí O que você acha E vou ficando por aqui Porque eu estou rolando demais E nos vemos no próximo vídeo Que talvez eu devo fazer Live hoje Do Shum Já estava Minha boca estava Mezicada Mas eu acho Que eu devo conseguir Fazer live Moderado hoje Mas eu vou acabar De despertar o meu Shum Então vamos fazer Live do Shum E aguardo vocês hoje De 2 às 4 Lá no NemLives No Youtube Ou no NemPlaySS Na Twitch Beleza? Então agora sim Todos os recados dados Valeu e fui